Estamos de volta no Antenal do Zangeral e nesse terceiro bloco eu quero falar um pouco pra você sobre o filme Você Acredita? Ele estreia 3 de setembro em todos os cinemas do Brasil. Veja só o trailer. É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador. De um jeito ela não se importa em ser salva ou não. O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não tô pedindo isso. Tá comigo? Tô. O que tá fazendo não é certo. Quer morrer? Tô pronto. Viva-se. Direm que você é Deus. Por favor, não volte. Eu já ensino que você tá indo. Mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para a polícia! Para o caminhão! Alguém ajuda! Por favor! Eu preciso de ajuda! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo. Ela é o caminho. É a verdade. Você acredita? Em breve. Olha aí. Então não perca dia 3 de setembro nos cinemas de todo o Brasil. Para mais informações, você vai passar na sua cidade? Acesse www.euacreditonacruz.com.br Gente, a gente tem que lotar esses cinemas. Só para vocês entenderem, eles só continuam, eles só vão perpetuar as salas de cinema se lotar a primeira semana, depois a segunda. E acho que a gente tá na hora de abrir um pouco também espaço para a igreja, para os cristãos no cinema do Brasil. É uma grande maneira de evangelizar um filmaço e uma música do Leonardo Gonçalves que, meu Deus do céu. Vamos voltar pra cá? Eu falei um pouco no último bloco, a questão do companheirismo. Muito de liderança. Se a gente começar a falar de líderes que erraram historicamente e tudo, você vai ver um pouco de solidão. Ou de o cara mesmo se isola dos outros porque cresceu muito, porque se achou muito, ou sei lá, por qual razão. Mas uma pessoa isolada é muito complicado, né? Isso eu digo até hoje, pra gente aplicar para os dias de hoje. De pastores que às vezes estão isolados fazendo... Quando a gente tá perto de outros pastores e tem uma cobertura, alguém pra conversar, a gente evita muitos erros. O companheirismo precisa estar bem forte isso dentro do nosso coração, de pastores. Porque é onde a gente pode compartilhar. São pessoas que entendem os mesmos valores, têm os mesmos sentimentos. Eu tô participando atualmente, não na minha denominação, mas a nível de reino de Deus, de uma aliança de pastores. Cada um de uma denominação. E tem sido muito agradável a gente se aproximar, a gente abrir o coração. Porque em reunião de pastores, infelizmente, alguns querem chegar lá na frente e contar as suas vantagens, as suas vitórias. E dificilmente você vê alguém abrindo o coração e dizendo, olha, eu não fui bem sucedido aqui nessa ou nessa área. E quando você vê isso, você se identifica. E se ensina muito mais do que falar... Exatamente. O grande problema é que a gente falta confiança. É, falta confiança também. A grande realidade é essa. A crise do Evangelho está sendo pregado. E o problema da identidade nos traz novamente a essa questão que o bispo colocou. E o senhor tá colocando bem. A questão da confiança. Tudo isso versa um pouco sobre identidade. Por quê? Veja que hoje nós estamos vivendo o Evangelho do só vitória. Ninguém tem derrota pra contar. O líder que tem uma derrota pra contar, ou ele não tá orando, ou ele não tá jejuando, ou ele não tá isso, ele não tá aquilo, não tá aquilo outro. Veja, eu sou pastor há 18 anos. Hoje eu conversei com o querido pastor aqui que eu vou buscar lançar o primeiro livro que eu escrevi e que eu acredito que tem alguma coisa pra dizer. Porque nesses últimos 18 anos eu escrevi um monte de coisa, joguei um monte de coisa fora. Por quê? Porque não prestava. Coisas que eu escrevi... Essa foi a sua autoanálise. Meninice que não prestava, que não ia ajudar nada. Agora eu acho que vai. Vou fazer um teste. Vou ver se vai. Se for, foi. Agora, a questão... O autoexame é muito importante. Mas não existe muito isso. Que Deus te abençoe. O autoexame, não existe muito isso no nosso meio. Eu venho exercendo o Ministério Pastoral há longos anos. Participo de pastores. Pertensam ao meu ministério. São dezenas e centenas de pastores. Mas o que a gente percebe que nos ministérios específicos, mesmo em interrelacionamento de ministérios, ninguém, quem é que vai confiar? Cada um tem os seus problemas, os seus dilemas. É muito difícil você encontrar um colega pra você sentar com ele, como em São Moçalo aconteceu. O pastor está vivendo um momento grave, difícil. Procurou um colega pastor há vários anos pra conversar com ele, tentar ajuda. Esse pastor foi ao presbítero do outro pastor e acabou que o pastor dividiu a igreja. Você vai confiar em quem. Ouvir a tema de mensagem. Então, crise no Ministério Pastoral existe. O Evangelho está sendo pregado. Está há jovens por aí na faculdade pra toda a gente pregando. Mas no Ministério Pastoral, que precisa ser o exemplo, isso eu tenho percebido. Há um clamor, e o próprio companheirismo aí, falta de companheirismo também. Pastores pra orar, rapaz, ele é de lá, a denominação é outra, vamos orar nada. E tem que orar aqui com a gente, orar com ele, sei lá, qual a intenção dele. Há uma desconfiança em cada um de nós, da possibilidade de eu me aproximar muito, vou tomar como exemplo, me aproximar muito, e nessa aproximação, o outro, sei lá, qual a intenção do outro. É pra me abençoar, eu não tenho isso, não. Mas eu quero dizer que a gente, eu vejo muito isso, gente. Desculpa aqui, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só pra vocês entenderem, como você está falando, está faltando o que? Companheirismo. O que você acha de Caio Fábio? O que eu acho dele? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não acompanhei a trajetória dele. Mas o que você acha hoje dele? Hoje, pra mim, o que ele fala é adorizinho. Infelizmente, eu acho que hoje ele se individualizou. E ele não quer ajuda de ninguém, e ele acha que não precisa. Ele cresceu, foi uma benção, eu sou testemunha disso. Só que ele foi crescendo, se isolando, se isolando. Hoje, pra mim, está um alienado. Fala muita coisa certa, mas vale muita bobagem também. Li, até hoje, recentemente eu li um livro dele, li todos os livros dele, estive lá presente, quando ele lançou um livro muito, muito interessante, quando ele lançou Síndrome de Lúcifer, eu estava lá. Li algumas outras coisas. Foi um excelente livro. Um excelente livro, que muita gente acusa dizendo que ele caiu nessa mesma questão, não importa. O que importa é o seguinte, caiu o Fábio, não importa onde ele chegou, ele influenciou muitas pessoas, inclusive a minha vida. Muito, muito. E mais, hoje, a questão é tão mais séria do que a gente imagina, que tudo o que ele fala no YouTube, nos programas dele, não tem ninguém que o processe, pastor. O senhor advogado, nós somos advogados, eu posso dizer, por que que não processam ele? Ele desafia, ele desafia, ele acusa a pessoa, você mandou matar fulano. Você tem, ele diz lá, você tem sua esposa vivendo trancafiada em um lugar de São Paulo. Por que que ninguém vai lá? Porque, de verdade, ele, durante um tempo, ele acreditou nisso que nós estamos falando aqui. Ele acreditou nessa comunhão, ele recebia, ele recebia de governadores a presidentes na casa dele, ele foi escolhido para ser o mediador daquele grave problema do dossiê das Ilhas Caimã, escolheram o pastor. Então, o que que aconteceu com a igreja? A igreja, quando viu que ele estava sendo usado por Deus em algum momento, ficou todo mundo embaixo esperando ele cair. E ele caiu. E só descobriram que ele caiu, porque ele foi lá, e ele mesmo se acusou e se entregou, e todo mundo aqui embaixo esperando ele cair. A pergunta é a seguinte, como nós vamos acreditar de que nós vamos sentar no fórum de pastores, e eu vou chegar lá e falar assim, pastor, o negócio é o seguinte, foi um irmão lá e deu uma oferta de 250 mil para a igreja. Primeira coisa que eu fiz, eu dei mole, dei mole, falei, compra um carro zero para mim. Eu não usei lá na salinha das crianças. No outro dia isso vira tema de mensagem, vira tema de livro, vão lá no presbítero lá, ninguém... O problema é o seguinte, não é que o povo não acredita em nós. Eu recebo ligação de todo mundo. É uma crise de indivíduos. Nós não acreditamos em nós. Volta para quem acredita a polícia mesmo, a gente está com cadeado no nosso armário. Eu sempre acredito, o povo é bom, falta a liderança. Com relação ao Carlos Fábio, eu não acompanhei, não sei. Mas foi uma maneira de ilustração dele. Agora, eu penso o seguinte, é o que eu falo, o que eu acredito. Eu acredito que a palavra que Deus deu para Elias, foi a palavra que ele citou ali, os sete mil joelhos que não se dobraram a baal, e não vão se dobrar. Eu acredito numa igreja, eu já falei isso aqui outras vezes, a igreja de Jesus. Eu acredito nisso que ele falou também, nessa ambiguidade, nesse antagonismo de relacionamentos. Agora, eu costumo dizer, bicho, o seguinte, que caráter não se aprende na igreja. Você aprende dentro de casa. Eu acho que a gente está falando muito da igreja, é verdade. Só que isso começa dentro de casa. Quando o pai não ensina aquele moleque a ser homem, a pagar suas contas, a ser uma pessoa honesta. O pai não ensina, o cara é um boçal. Aí ele vai se relacionar, ele sofre de uma psicopatologia, que é o sociopata. Não sabe se relacionar com ninguém se não estiver mandando, se não estiver em cima, se não estiver... Enfim, então a questão é, para mim, começa dentro da família, já começa lá dentro, Porque, gente, eu falei aqui que eu sou mais novo, é verdade mesmo. Só que é o seguinte, eu estou dentro de sala de aula há 13 anos de teologia, e estou pastoreando uma igreja há 11 anos seguido, ok? No mesmo lugar. Então, já deu para ter um pouquinho pequeno. Sou imaturo ainda, não tenho aqueles cabelos brancos ainda que estão ficando. Estou aprendendo. Mas deu para aprender alguma coisa do que é a igreja. Então, assim, essa questão de relacionamento, eu não vou ser fantasioso, mas eu acredito assim, pessoas boas existem e pessoas boas precisam se encontrar e poder fazer algo para Deus. Agora, nesse interregno entre essas pessoas se encontrarem, existe um ser que não quer que elas se encontrem, que é Satanás. E ele bota vaidade, bota um monte de coisa para separar essas pessoas. Então, a batalha é espiritual. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Mas eu concordo também, pastor. Tem gente boa e tem que se encontrar. O que vai fazer elas se encontrar? Fogo, fornalha. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus